Então galera, é isso aí ó, essa é uma das artes que eu aprendi, certo? Artes e ofício, é de mulecote aí, trabalhei também com eletrodoméstico, é isso aqui, construção civil, mas o meu pai, tem muita coisa, então aqui a gente tá finalizando ó, aí como tá novo ó, acho que dá pra ir até na palódia né galera, até o cabo galera, a gente lava ó, pluguezinho aqui ó, ó, a gente dá uma lavadinha aqui, passa uma escovinha, dá um grau, os botões, aqui a borrachinha ó, chegou agora aqui com a borrachinha, ela pediu pra trocar só esse daqui do copo ó, tá vendo? E essas peças são vital pra poder rodar aqui dentro e cortar lá, o que ela vai passar né? Então, eu fiz aquele outro parte do trabalho aqui, do serviço, Eu fiz essas outras partes aqui, o que eu quis fazer, porque eu gosto, com experiência, não é fácil, mas você aprendendo, treinando, pegando uma dica aí comigo, você vai ficar fera igual eu aí ó, ó, aí você vem com a borrachinha, bota, procura um jeitinho certo, tudo tem um jeitinho certo, você tem que prestar bastante atenção, olhando e encaixar, depois que encaixou aqui, você vem com o copo, essas travas aqui, não é à toa não, é pra encaixar aqui, geralmente, muitos liquidificadores, ele vai encaixar essa alça pelo lado direito do botão, veja só como encaixa, ó, é quase padrão, mas tem uns que, às vezes o copo encaixa assim, o outro lado, às vezes a alça fica pra trás, às vezes, dificilmente vai ter um que encaixe o copo com a alça pra frente, a maioria é do lado direito, eu gosto do lado direito, por quê? Porque esse lado aqui você segura com a mão e esse você usa, né? Então você vem, procura o jeito e encaixa, se não, vai estragar, pronto, ligou aqui ó, ligou aqui, funcionou, botou a tampa, tchau, até o cabo a gente limpa e lava, imagina dentro e as outras peças, vou ligar, vou desligar e fazer um só funcionando, tchau. Tchau.